Este vídeo é um recorte. Se você se interessou pelo tema, pelo personagem citado e quer conhecer a análise toda, vá nas descrições que o link estará lá. Agora, aprecie esse recorte. Eu achei o Marçal cansado, eu achei ele com um semblante cansado, não gostei tanto da abertura, a abertura melhorou um pouco, ele começa a falar com o pessoal de casa, o final ficou confuso pra caramba, tá vendo esse anel aqui, você vai colocar o anel, não sei se era um anel de noivo, de casado, dizendo que ele tava fazendo uma aliança, ficou esquisito aquilo. Aí depois ele foi falar do relógio do menininho lá do Jonathan, também não ficou legal. Mas o que mudou no Marçal? Então vamos lá. Primeiro, eu achei uma falta de energia dele, ele poderia estar nessa... Bom dia pessoal, aqui do SBT, eu sou o Pablo Marçal, se é a primeira vez que você tá me vendo. Aqui a gente vai ver um grande circo, como ele quis dar o recado dele, ele conseguiu dar um recado. E com mais energia, com mais vivadez, sabe? Com mais força no olhar, mostrando ali que ele tá conectado com o pessoal de casa. Eu acho que faltou isso. E eu achei interessante que ele já se antecipou a narrativa dele, por conta que vão engessá-lo. Se ele fizer as provocações que ele quer fazer, vão mandar ele embora. Então ele foi mais atenuante, teve que chamar as pessoas pelos nomes dela. Teve um momento que ele não foi elegante com a Marina Helena, que ele faz uma provocação geral dos gastos públicos, que as pessoas estão usando o seu dinheiro pra fazer campanha política. que ele disse que não pegou o dinheiro, e não pegou, né? Ele não quis pegar o fundão, até porque acho que o partido dele talvez não tivesse nem direito a grana. Aí ele fala, ah Marina, fala aí sobre isso. Não foi elegante, não foi legal. Porque é o seguinte, como eu disse, eu treino oradores há 14 anos, cara. Os pontos mais críticos de uma apresentação são a abertura e o fechamento, simples assim. Se você faz uma abertura pensada, se você faz uma abertura, e todos eles fizeram, até a Tabata falando dessa história do tigrinho, falando dessa história de promessas e tudo mais, você cria uma conexão rápida com o público. E o final, você precisa resumir aquilo que você pretende. Todos eles fizeram fechamento pensado, ensaiado. E o Marçal não. Eu não sei o quanto que isso, o quanto que esse debate repercutiu para quem não é torcedor. Então você que já definiu o seu voto, pouco importa. Você que fez o M, você que fez o T, você que fez o Marina, você que fez o Boulos, você que fez o Datena, você que fez o Nunes, não importa. A sua opinião não importa. Porque você já escolheu. Você já escolheu o seu lado. Agora, eu gostaria muito de entender como foi isso, como foi isso, para as pessoas que, por exemplo, não conheciam o Marçal. Ou que estão vendo o debate pela primeira vez. Mas, Ricardo, tem gente que não conhece o Marçal? Sim, tem. Aqueles, principalmente, que são da audiência do SBT, que são cativos do SBT. Ou que não trocam de canal, não vai para a cultura. Não vai assistir um debate da UOL. Talvez assistiu só o da Bandeirante, quiçá. Mas muita gente só assiste dentro da sua programação. A tia do sofá e o seu Mário, o porteiro, ele muitas vezes só assiste naquele canal de preferência. E aí, você vê que ele dá uma antecipada, dizendo assim, olha, eu usei até aqui uma estratégia de tirar as pessoas do sério para mostrar. E aí, ele consegue falar sobre o agressor, sobre o invasor. Você vê que o próprio Boulos, ele parou de ficar falando que ele era o invasor de coração. Porque pegou mal. Pegou muito mal. Eu comentei isso no primeiro debate. Que ele fez aquela conotação de Lula, o Lula paz e amor, o Lula ladrão, roubou meu coração. E ele fez o invasor de coração. E aí, pegou mal. Porque ele já estava colocando na conta dele que ele era um invasor. Ele para de usar. E aí, ele continua utilizando essa narrativa de falar especificamente com um tipo de morador e um tipo de bairro. Para debates onde não há estresse, não há perguntas contundentes, não há o tirar do sério, para quem fica nessa esfera de debate, de proposta, de promessas, vai se dar muito bem. Por quê? Porque todo mundo é colocado como se tivesse a mesma capacidade e o mesmo nível. Você vê que o Marçal, inclusive, ele utiliza de uma frase que eu disse o seguinte, lá nos primórdios dos debates, quando eu disse que você tem que entender que você é um cliente da prefeitura. A prefeitura é uma empresa que tem CNPJ, que recebe desses clientes 120 bilhões de reais, ou seja, 500 bilhões em quatro anos. Imagina isso, 500 bilhões, meio trilhão de real. E você vai dar para esse gerente, para esse gestor, para essa pessoa que vai distribuir essa grana em benefício da população. Quem são as pessoas que têm a capacidade de olhar para esse volume de dinheiro e olhar para soluções macro? Porque soluções micro você resolve com poucos milhares ou até milhões. Agora, os problemas principais, que é saúde, violência, transporte, mobilidade. Como que você vai fazer isso daí, num nível de você ter centenas e milhares de funcionários? Qual que é a minha cabeça? Eu, como esse gestor, eu quero botar todos os amigos empregados? Eu quero deixar os amigos cada vez com mais grana, mais forte o Estado, ou seja, empregar mais pessoas, burocratizar mais ainda? Ou eu quero algo mais simples? Atacar os problemas macros? Porque atacando os problemas macros, eu resolvo os problemas micro. Saca? É aí que você tem que botar na balança quem é a pessoa mais capacitada para fazer, inclusive, o que essa pessoa pensa sobre sexualidade, sobre educação, sobre droga, sobre bandido, sobre quem de fato é a vítima da sociedade, quem que é o cidadão padrão. Quem que é o cidadão padrão que eu tenho que focar? Qual é a maioria da população? Qual que é a maioria da população que chama-se cidadão padrão, que se encaixa nesse aspecto, que vai ter que receber esse olhar, esse cuidado? Você tem várias pessoas, você tem vários problemas, mas você tem um dinheiro só. Qual que é o cidadão padrão? Qual que é o cidadão padrão? Você vê que quando ele começa, o Pablo Massal, ele começa o discurso dele, bem tranquilo, e a Tabata ataca ele falando de tigrinho, falando de que ele é um embuste, blá, blá, blá. Ele fala, poxa, eu achei que você ia manter. Porque ele fala, eu sempre começo tranquilo, aí quando me provocam, eu devolvo na mesma moeda. E aí ela para de atacar ele. Pode perceber isso aí. Ou seja, quando ela ataca ele e ele vem com essa, ela volta, retorna o discurso dela e ela para de atacar ele. Então, quando o Nunes, por exemplo, fala, e ele é mais contundente em relação ao Boulos, o Boulos simplesmente ignora a pergunta, ignora as acusações, fala, é uma mentira, e segue o jogo. E aí, de novo, esse modelo, ele é muito vantajoso para convencer a tia do sofá e o seu Zé Porteiro. Todo o resto, aquelas pessoas, como eu disse, que hoje é a nova cara da população, que é a correria, é o cara que se resolve, é o pedreiro que tem o celular na mão. Porque o pedreiro nem tinha o celular, tinha. Hoje ele tem. É o motoboy, é o Uber, é o cara do táxi, é o cara da entrega de comida. É o cara que faz trabalhos a partir de relação direta com a internet. Ele tem uma relação direta pelo Instagram, ele vende os seus produtos pelo Instagram, ele vende os seus produtos ali de uma forma até automatizada e direta. Esse cara já não cai mais nessas promessas progressistas. Ele já não aceita mais isso. Ele não quer um tutor. Ele não quer alguém que lhe dê coisas. Ele quer alguém que dê condições dele resolver a própria vida. E esse tipo de pessoa está crescendo muito aqui em São Paulo. Mas demais. Você entende essa diferença? Tem muita gente, o progressismo está tratando a população como bebês, que precisam de tutores, que precisam que o Estado lhe dê auxílio. E é uma parcela grande, está começando a entender que ele quer alguém que lhe promova, alguém que lhe dê recursos mais amplos e macros para que ele resolva a vida dele e não um tutor. As pessoas estão cansadas de trocar a sua vida por um tutor. As pessoas falam, não quero um tutor. Eu quero aprender a resolver minha vida. E muitas começaram a perceber que conseguem resolver a sua vida. Porque a internet deu essa liberdade. A internet deu essa liberdade para muita gente. Mas para muita gente. seja na música, seja nas artes, seja nos trabalhos mais antigos, como eu disse, um pintor, um pedreiro, você entendeu? Um mecânico. As pessoas não têm mais cartão. Você já viu isso? Qual foi a última vez que você recebeu um cartão? Rian, qual foi a última vez que você recebeu um cartão de visita? Nunca mais recebi um cartão de visita. As pessoas, elas se trocam o WhatsApp. Você faz Instagram, as pessoas entram no meu Instagram, entra arroba e mete lá o Instagram. Você entendeu? Então, a população mudou. Talvez esses marqueteiros não perceberam tanto. E eles estão falando diretamente com essa parcela, que ainda é uma parcela que tem um peso, que é aquela que consome televisão e consome esse conteúdo engessado, inclusive. Esse conteúdo engessado. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.